Nesse segundo bloco, vamos trabalhar com os pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos são muito úteis. Nós replicamos o nosso dia a dia, mesmo aqui no Brasil. E eles também são muito fáceis. Eles normalmente concordam com o sujeito. E você já ouviu a expressão no dia a dia, self-service. Quando você mesmo realiza uma certa ação, faz o mesmo serviço. Por exemplo, um restaurante que você vai e você mesmo se serve. Chamamos restaurante self-service, servir a si mesmo. Self significa a si mesmo, o interior. E baseado neste self, singular e plural, nós temos os pronomes reflexivos, que sempre vão concordar com o sujeito. Observem aí na tela. Myself, significando eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesma, para animais e objetos. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. E themselves, eles mesmos. Note o seguinte, os pronomes reflexivos, eles sempre vão concordar com o sujeito, como eu tinha afirmado anteriormente. Então, se você tem na frase o sujeito eu, I, você completaria com myself. You, você, ficaria yourself. He, ele, himself. She, ela, herself. It, ele ou ela, para animais e objetos. Itself. We, nós, ourselves. You, vocês, yourselves. They, eles, themselves. Então, sempre concordando reflexivo com o sujeito e você realmente acertará todas as questões e falará o inglês correto. Eles têm diversas aplicações. Eles podem ser colocados após o verbo. Quando são colocados após o verbo, é numa situação em que o sujeito executa e, ao mesmo tempo, recebe a ação. Então, vejam aí na tela o nosso primeiro exemplo. That boy hurt himself when he fell from the tree. Aquele garoto machucou-se quando caiu da árvore. That boy hurt himself. O verbo hurt machucou. Reflexivo, himself, concordando com aquele garoto após o verbo. Executou que o garoto machucou e, ao mesmo tempo, ele foi machucado. Então, ele realizou a ação e, ao mesmo tempo, recebeu. Então, vejam. Sempre que você utilizar o pronome reflexivo após o verbo, a tua intenção é demonstrar que o sujeito está realizando e, ao mesmo tempo, recebendo esta ação. Vamos ver um segundo exemplo aí na tela. Vejam. A frase Significando As mulheres se cortaram seriamente. Cut, cortar, themselves, a elas mesmas. The women, as mulheres, sujeito. Themselves, elas mesmas, concordando com as mulheres. Cut é o verbo reflexivo após o verbo, indicando o quê? Indicando que as mulheres realizaram a ação cortando e, ao mesmo tempo, receberam a ação sendo cortadas. Cut, themselves. Outra situação muito interessante de aplicação do pronome reflexivo é quando você coloca na frente do verbo. Quando você posiciona o pronome reflexivo na frente do verbo, é quando você quer dar ênfase ao sujeito, destacando, enfatizando aquela ação do sujeito. Observe este exemplo. I myself sent the email message. Significando, eu mesmo enviei a mensagem de e-mail. Sent é o verbo. Myself reflexivo, concordando com o sujeito, eu. Reflexivo antes do verbo, enfatizando o sujeito. Se eu dissesse, eu enviei, I sent, não ficaria com uma força assim muito interessante. Mas no momento em que eu disponibilizo esse reflexivo antes do verbo, enfatizando o que eu fiz, ganha mais força. I myself, eu mesmo. Estou enfatizando o sujeito, estou dando uma força muito importante para esta declaração. Vamos ver um segundo exemplo. A frase, the moment itself wasn't appropriate. O momento em si não era apropriado. Então veja que nós colocamos o itself antes do verbo wasn't, concordando com o sujeito the moment, enfatizando o que? Enfatizando o momento que é o sujeito, dizendo que aquele momento em si não era o mais interessante para aquela determinada ação. Então o itself, antes do verbo wasn't, concordando com o sujeito, está cumprindo a sua função de enfatizar o sujeito. Então são duas aplicações importantíssimas do reflexivo. O uso antes do verbo, está enfatizando o sujeito, e o uso após o verbo, que está demonstrando que o sujeito está realizando e ao mesmo tempo recebendo ação. Vamos agora ver uma frasezinha interessante do exercício. Vejam na tela. Veja bem, após o verbo machucou, hurt, nós temos um intervalozinho ali, um espaçozinho ali, para um reflexivo. O reflexivo que vai estar após o verbo, o reflexivo que vai estar indicando que a minha cunhada executou e recebeu a ação. Minha cunhada, ela. O reflexivo tem que concordar com o sujeito. Então a alternativa correta para esse exercício, para esse teste, é a letra C, herself, ficando My sister-in-law hurt, herself, when she fell. Ou seja, minha cunhada machucou-se, C, do herself, quando caiu. Correto? Bem simples, né? Muito obrigado a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto